Música Olá meus queridos amigos, muito bem-vindo ao canal Minhas Viagens pela Amazônia Eu sou a Maristela Lima O vídeo de hoje é para te mostrar novamente uma cidade maravilhosa Uma cidade incrível que é o município de Novo Ayrão E eu te convido, vem comigo! Música O município de Novo Ayrão, ele foi instalado no dia 25 de fevereiro de 1956 Novo Ayrão tem 68 anos Os gentílicos que nascem aqui são chamados de aeroenses Música Música Essa é a igreja Santo Ângelo Aqui em Novo Ayrão Esse santo é o padroeiro dessa cidade As festividades acontecem aqui no dia 5 de maio E é uma homenagem ao padre Carmelita que foi um mártir na história da igreja católica Música Esse aqui é o hospital de Novo Ayrão Que fica bem no centro E que vem no centro é a agência bancária, o Bradesco Um pouquinho mais ali na frente é a agência da Caixa Econômica Onde ficar em Novo Ayrão? Aqui tem muitos hotéis O preço varia de R$120 a R$160 a diária E o que comer em Novo Ayrão? Aqui tem restaurantes maravilhosos Muitos sabores Comida caseira, peixe regional E a lenda do Boto Rosa, você conhece? Uma das lendas amazônicas mais conhecidas A lenda do Boto Rosa Conta a lenda que nas noites de lua cheia O Boto Cor-de-Rosa se transforma em um rapaz atraente e de belo porte físico Sempre com o chapéu na cabeça, bem vestido Ele visita as festas das comunidades próximas Ele visita as comunidades próximas dos rios Para seduzir as moças das festas Conta ainda a lenda que meses depois Muitas moças aparecem grávidas E levam seus bebês às margens dos rios Para que tenham um encontro com o seu pai O Boto Cor-de-Rosa Querido, nós estamos no Parque dos Pinheirais Aqui em Novo Ayrã Esse parque é um parque muito, muito lindo E esse parque aqui Ele foi plantado pela família Móis Que possuía a maior empresa madeireira e de marcenaria do estado Então ela plantou vários, vários e vários pés E esse lugar aqui se tornou o Parque dos Pinheirais É um lugar onde há muito tempo atrás já existia aí os acampamentos, né? Aqui E depois muitos pinheiros foram cortados e ficou só essa parte aqui Os pinheiros são grandes, são enormes O parque é muito, muito lindo Tem a academia lá livre, tem playground E é muito atrativo esse lugar aqui É muito gostoso ficar aqui Olá, meus queridos Quero mostrar para vocês aqui mais uma vez Nós estamos aqui no centro, né? De Adassociação dos Artesões aqui de Novo Ayrã Eu já mostrei isso para vocês Mas é impossível mostrar tudo em um só dia Em um só vídeo Então vou mostrar com todo detalhe isso aqui para vocês Porque isso aqui é tudo de bom para você decorar a sua casa Gente, nós estamos aqui com a Dona Neuza A nova tecelã de Novo Ayrã, né Dona Neuza? Está aqui há poucos dias, né? Só uns 15 dias? 15 dias ela está tentando aí tecer esse lindo tapete ali, né Dona Neuza? Não é fácil, é uma espécie de quebra-cabeça, né? Gente, os tapetes são feitos com fibra de aromão Olha, eles são pintados e depois tecido, né minha amiga? É, foi feito tecido Muito legal Mas você deve estar se perguntando qual é a cultura de Novo Ayrã Gente, aqui no Novo Ayrã Eles existem a fabricação de artesanato A partir assim de sobra de madeira, né? Então de práticas aí super sustentável de manejo É bem legal A Almerida de Malaquias é uma referência aqui no Novo Ayrã Tem coisas incríveis para você ver E isso já está aí no primeiro vídeo que eu coloquei no canal Você já pode ir lá, comentar e deixar aí aqui o seu like maravilhoso, beleza? O que fazer em Novo Ayrã? Gente, aqui existem dois parques incríveis É o Parque Nacional do Jaú E o Parque Nacional das Anavilhanas Complexo de Ilhas Com mais de 400 ilhas e 60 lagos Existe também o Ayrã Velho Que você pode visitar Lá existe É uma cidade fantasma, né? Existem muitas curiosidades E então existem lugares místicos também Que você pode aproveitar muito esses locais Bom gente, eu estou aqui nessa linda loja aqui No Novo Ayrã Quero mostrar para vocês aqui Que tudo que é usado aqui Tudo que é feito aqui Isso é feito com restos de madeira Aqui a instituição america de Malaquias É muito legal isso aqui, gente Olha só A perfeição dessa mesa E é tudo confeccionado aqui mesmo, ali Olha isso, gente Agora eu vou dizer para vocês O que eu vou levar Para essa linda loja Mostrando aqui Isso aqui são as tábuas De cortar Entendeu? Então acho que eu vou levar Uma dessa aqui Deixa eu mostrar aqui o valor para vocês R$ 150 Querido, se você gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seus comentários Se inscreva no nosso canal Esse é o canal Minhas Viagens pela Amazônia Trazendo tudo do interiorzão do Amazonas Para você Muito obrigada por nos assistir Fiquem todos com bondoso Deus Fiquem todos com bondoso E aí E aí E aí E aí E aí